Música É hoje que é ai Ai Quem é o meu pai? É o seu João Eu sei lá, sei lá Música 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 Estão de assustar o seu casco Força Música Acorda Agora, agora Aqui tem o seu filho Sim, Ana Olha, às sete vamos correr, queres vir? Posso, tenho que ir a jantar ao salmadura Ana, e o teu marido? Não estou em casa Não está, mas chega muito cansado Olha, pronto, está bem Pronto, vou até amanhã Ana, sim, sou eu, Inês Olha, eu no fim de sentarmos todos a escorrer, vês? Não posso, e de vós, e de vós Porquê? Não posso ir, eu tenho que deitar no salmadura Ok, fica para outro dia então Tchau Ana, que tal? Amanhã às dez vamos andar, queres vir? Não, 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 é uma teia, mas estou muito, muito ocupada É porquê? Eu já sei que o Salvador está na creche E agora, ultimamente, só dá a desculpa do Salvador Ele tem creche de manhã Pronto, já sei, agora já nunca queres ir de casa Sim, o Salvador tem creche Mas tem que limpar a casa É isto que eu pesa mais seis quilos Nós estudamos E dominais Vai, então, já se me desculpa do Salvador 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 Na corrida, temos que ter a atenção dos aspectos A forma como colocamos o pé e a respiração A respiração deve ser adequada a cada tipo de pessoa E o pé deve ser colocado primeiro a parte traseira E depois a dianteira Vamos correr? Abdominais Ok E o pé deve ser adequado, baby Os compadres Flexões Na caminhada, assim como na corrida Temos que ao colocar o pé Colocar a primeira parte traseira E então, percebeste, Ana? Agora vai repetir Música Música Uuuh! Coutense na catea no pitu Lubamba na catea no pitu Orlando na catea no pitu Eeehhhhhhh Gangue machu 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 Hoje não saio daqui Só saio a manha do Miami De Maia do Maia de Miami Hoje não saio daqui Hoje não saio daqui Só saio a manha do Miami Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.